Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Código 2Friend ativo, manos. Lembrando a vocês, estamos com doação de um dolinho pra vocês aí. Pra quem não fez ainda, faça aí, cara, o formulário. O penúltimo vídeo do canal aí, último vídeo, né? Depois disso daqui, vai lá, pega lá um dolinho de graça aí pra 100 pessoas. Se você tiver mais de uma conta, você pode fazer com mais de uma conta, uma vez por conta. Tem que ser aqui o código 2Friend, beleza? Então corre lá e faz o formulário, manos. Seguinte, manos, ó, 40% de bônus. Temos 5.040 coins, mais 5.000 bônus points aqui, mano. Hoje a gente vai abrir bônus points, vamos abrir tudo de coldzera, guys. 10 coldzera, bora lá, mano. Muito tempo que eu queria fazer isso daqui, velho. Coldzera é difícil de dar bom, mas vai, né, que veio uma carambite aí, velho. Uma blaze, né? Já pensou, mano? Viu uma falcão. Beleza, mano, ó. Foi bom? Não foi. Podia ter sido muito melhor. Podia ter sido muito melhor. Mas não vou reclamar, né, mano? É de graça. Então, ó, tá bom. Veio uma faca aí, veio 5.000 bônus points, virou 2.000. É, cara, não tá ruim não falar que é de graça, tipo... Não tá ruim, foi bom, tá ligado? Foi bom. Opa, mais uma headline. Beleza, mano. Ó, 5.000 bônus points, virou 2.000 coins. 2.000 coins aqui sem o bônus dá... 200... Não, dá mais, 300. Mais ou menos que 280 dólares, né? Tá bom, de graça. Bônus points não tá ruim não. Temos 5.000 coins aqui, o que vale aqui a... 700 dólares, mais ou menos. Com bônus aí aqui pra 500, né? Com dois friends aqui você usando. Se você depositar aqui 500 dólares... Two friends, 40%. Ah, não tá apontando por quê, velho? Pera aí. Two friends. Two friends. Se você depositar 700... 500. Depostar 500 dólares você teria aqui o que a gente teria. Sem outro friend você teria que depositar 700 pra ter. Então é 200 dólares só de bônus aí. Nessa brincadeira. Mano, massa. E seguinte, guys. Além disso, você tem um brindizão top garantido fazendo o formulário aí da descrição. Velho, vamos lá. Lembrando que todo mês tem código novo. Vamos hoje ver, a gente vai abrir o quê, mano? Caixinha do Cat. Semana dos Gados aqui, ó. Cat Week. Não sei se é a Ciguanete. Semana dos Gados. Hoje a gente vai abrir Cat Span. Vamos abrir 10 aqui, Cat Span. A gente já tem 2 mil ali. A gente precisa de mais 3 mil pra sair no Profit. A gente vai abrir muita caixinha do Cat Span. E vamos ver. Opa! Olha. Olha. Duas Hipnotic. Ó. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Profit. 2.100. Gastamos 799. Mano, muito Profit, cara. Na primeira abertura aqui da Cat Span, velho. Será que o segredo é a B10X? Vamos ver. Vamos abrir mais aqui. Tá. Agora não foi Profit. Podia vir essa Butterfly aqui pra nós. O Acarambit. 136. Tá. Prejuízo. Beleza, mano. Mas a gente... 2 mil. É. A gente já tem 4 mil no inventário, cara. A gente precisa de mais mil. A gente tem 3.800 coins praticamente com essa abertura aqui pra transformar mil coins. Já tamo no Profit, mano. Cesse Gonete aí, ó. Já tamo no Profit. Olha lá. Cara, a caixinha dos Gatos tá bom, mano. Que isso, velho. Fazia tempo que não vi uma caixinha, cara, legal assim, velho. Nas semanais. Normalmente as caixas mais baratas eram mais legais. Tá. Boa a caixa dessa semana, mano. Pode abrir aí. Que isso, cara. Olha. Deu prejuízo, mas... Tá. Não tá ruim o Drop, não, cara. É que às vezes abrir 4 vezes não tá dando muita sorte ultimamente, mano. Acho que o negócio é abrir 5 ou 10 vezes, cara. 4 vezes não tá dando bom ultimamente, velho. Eu percebi isso, ó. Agora foi Profit. Não. Foi perto. Foi Profit. Vamos abrir 3 pra ver. Modo rápido. Não. Modo rápido. Não. 5. Caixinha do Catspain aí, mano. Bom demais, cara. Ó. As caixas dessa semana aí tá aprovadas, cara. Tá super aprovadas, pra falar a verdade. Tá. Agora deu ruim. Modo rápido. Assim move. 343. Vamos 10 de novo. Mais 10 aí. O que vem agora? Tá. Essas de 10 aqui deu ruim. Agora deu ruim. Nem sempre se dá sorte. 480. Gastamos 700. É, perdi a metade ali, mais ou menos. Tá. Não tá tão ruim, não. Vamos ver aqui agora. Faca, 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 faca. Nossa, se viesse duas facas. Essas duas facas aqui. Meu Deus do céu. Era 10 mil coin. 1.800 dólar, eu acho. Ou mais até. O que vem agora? As duas últimas. Vamos ver. Headline, Neonor. Cara, muito bonzinha a caixa. Frontside. Cara, nem sempre tá dando... Pode contar que é Profit por causa do bônus. Ó. Começamos com 5 mil. Mais 5 mil bônus points. Estamos indo com 7.500. 7.500 aqui. Dá mais ou menos aqui uns... 1.100 dólar. Não, 1.000 e... 1.000 dólar por aí, velho. 1.000 e... 1.000 e 50 dólar. É isso. 1.000 e 50 dólar a gente tá saindo aqui. A gente começou com... 700, 300 dólares de lucro. Então, cara. Não tá ruim. Tá bom. Tá bom pra caramba. Dropamos uma faquinha ainda top aí, ó. Cadê? Uma faquinha top. Duas deserts hipnotes top. E é isso, mano. Mano, vamos tentar... Eu tô no Profit, guys. Eu não tenho por que arriscar. Mas eu vou tentar fazer 2 upgrade aqui. E se der ruim, eu paro. Já tô no Profit. Se der ruim, eu paro. Vou tentar arriscar um pouquinho no Profit. Eu não tenho por que ter duas deserts. Então, vamos tentar pegar aqui... De 600 pra 1.000. Pra... Essa luvinha aqui. Vai embora. 50%. E... Veio, manos. É isso, manos. Luvinha top. Vai, mano. Agora a gente pode até perder outra desert se a gente quiser. Aqui a gente já tá no Profit ainda. Vamos tentar mais uma. Cara, não é certo isso daqui. Você tirou o Profit, você para. Você não arrisca o Profit. Mas... Eu tô arriscando, né? Vamos lá. Ah, é sacar aqui, mano. Sempre quis sacar, velho. 82%. É, não foi dessa vez. Perdemos. Tomou elas por elas. Agora... Cara, vou tentar arriscar a última coisa aqui, gai. 170 pra 300, vai. E Prit String aqui. 42%. Não quero terminar com a derrota. Só que é perigoso, tá vendo? Você começa a postar o lucro. Você perde duas seguidas. Você já começa a pegar um perjuízo grande. É perigoso. Não pode perder essa daqui. Olha lá. Eita, guys. Calma aí, mano. Calma aí. Vamos recuperar aqui. Deixa eu pegar uma skinzinha cara aqui, ó. 200 pra 500. Mano. Witch Fire. 42%. Bora. Isso daqui veio. Isso daqui veio. Olha. Nossa Senhora. Não arrisca o Profit, mano. Não arrisca o Profit. Olha o que eu tô fazendo. Cara, eu vou arriscar essa luva, guys. Vou arriscar essa luva. É loucura, mas eu vou arriscar essa luva. Não arrisco o Profit. Não faço que nem eu. 51%. Veio. Beleza, manos. Ó. Em cima da linha. Beleza, guys. Recuperamos. Agora é o último, velho. Agora é o último. Vamos arriscar a última coisa aqui. 360 pra 500. Bora. Sai com a pit stream daqui. 53% agora. Nossa, mano. Aí não. A gente tava... Nossa, a gente é recuperado, cara. Eita, manos. Aí eu tô jogando mal, cara. Tô apostando mal. Vamos ver, velho. Transe. Mas só vem, mano. Só vem, velho. Só vem, só vem. Veio. Beleza. Quando é lento assim tá ótimo, cara. Tá, mano. A gente tem que ganhar mais uma. Mais uma agora seguida pra... Continuar no Profit. Só mais uma. Pegar mais de 300 aqui. Tão flotando meu ato. Desculpa aí, pessoal. 300, vai. Ganhar essa eu paro. Ganhar essa eu paro. Glockzinha. 45%, guys. GG, guys. GG. Paramos. Cara, tamo com 7500. Tamo com 7000... Nah, a gente perdeu, velho. Ó. A gente tomou prejuízo ainda, tá vendo? Por isso que você nunca deve arriscar seu Profit, mano. É, mas tá bom, vai. Quem gostou, deixa aquele like se puder. Se inscreve aí. Fica de olho no Discord. Vai ter drop de código de um dólar no Discord pra vocês lá essa semana inteira. Vai todo dia. Eu vou dropar uns 10, 20 códigos de um dólar lá pra vocês lá. Então fica de olho. É nóis, guys. Valeu. Falou. Fui. Fui.